Estamos começando mais um capítulo desta série do YouCat. YouCatando, aprendendo, conhecendo, aprofundando e caminhando nos ensinamentos da nossa Igreja Católica. Pois bem, lá no episódio anterior, nós tratamos de como encontrarmos a fé e a junção da fé através das Sagradas Escrituras e da tradição viva da Igreja. Hoje, o YouCat nos aborda com relação aos erros que a Igreja pode vir a cometer. A Igreja, ela pode cometer algum tipo de erro com relação à nossa fé? E aqui, o YouCat é muito sábio e muito cauteloso ao tratar disso. Antes de começar, eu já adianto, viu gente? Eu não estou inventando nada. Então, se você quiser comprar um YouCat, adquirir esse livrinho especial, você vai conseguir me acompanhar aqui capítulo por capítulo. E você vai ver que eu só estou traduzindo de uma maneira mais didática para você entender e citando aqui, muitas vezes, essas frases, esses ditados de tantos santos e de tantas pessoas importantes para a nossa história. Mas, retomando, YouCat, ele fala que o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a forma com que nós podemos nos basear para não errar dentro da nossa Igreja, é através da verdade. Buscar a verdade. Quando buscamos a verdade, muito dificilmente ou quase impossível, erraremos. É nesse ponto que o YouCat quer trazer. Estarmos cada dia mais dispostos a buscar Jesus Cristo no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, através da verdade. Cristo nos deixou essa verdade. Assim como os discípulos acreditavam piamente em Jesus Cristo e tudo o que ele fazia, esses discípulos nos deixaram o exemplo. Escreveram as Sagradas Escrituras, para que nos baseássemos, aprofundássemos a nossa fé. Aqui eu estou voltando lá, estou fazendo um gancho do episódio anterior. Mas, devemos sempre buscar a verdade, para nunca errar, quando nos tratarmos da Igreja Católica, da nossa fé, da fé que nós professamos. Aqui, existe um termo chamado Depositum Fidei, que significa o tesouro da fé, que deve ser preservado por todos nós cristãos. A Igreja é desafiada a trazer novamente à luz aquilo que se creu por toda a parte. Ou seja, a Igreja tem esse desafio constante, de trazer à luz da verdade, tudo o que Jesus Cristo deixou, tudo o que os discípulos e os apóstolos deixaram de bagagem para nós. Você entendeu? Como que você pode fazer para não dar aquele deslize, não errar nos caminhos da Igreja, não dar um testemunho, muitas vezes, não diria falso, mas um testemunho não praticável, vamos dizer assim, é dessa forma, buscando a verdade. E a verdade que é Jesus Cristo e nos foi dada por Ele. Fique comigo até o próximo episódio dessa série You Cat Ando. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!